Se eu estivesse estudando esse ano para o concurso da SpaceX, essas são as cinco coisas que eu tenho certeza que me aprovariam hoje, esse ano, nesse concurso. Então, preste atenção nessa rápida mentoria, porque isso aqui vai ser muito valioso. A primeira dessas coisas que eu teria como prática é essa aqui, a mentalidade 10x. Vou te explicar o que isso aqui representa. Você tem que entender o seguinte, você não tem dificuldades, tá bom? Você não tem dificuldades em matéria nenhuma. A única coisa que você não tem é um negócio chamado prática. Se você colocar na sua cabeça que a única coisa que te falta é prática, significa que você será capaz de aprender qualquer matéria. Então, isso aqui seria a primeira coisa que eu ia colocar na minha cabeça, tá legal? Mentalidade 10x. Eu vou fazer 10 vezes mais exercícios. Eu vou ler 10 vezes mais. Eu vou fazer 10 vezes mais do que eu estaria acostumado a fazer. Se você começar por aqui, você vai ver o que vai acontecer. Segunda coisa, mindset anti-procrastinação. Preste atenção nisso aqui. O mindset anti-procrastinação é o seguinte. Primeiro, você precisa ter uma agenda. Essa agenda deve estar programada com tudo que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta. Eu seguiria essa agenda de forma muito organizada. Uma agenda extremamente organizada. Segunda coisa sobre o mindset anti-procrastinação. Eu usaria timer. Um timer do relógio, do celular, tá bom? Muitos chamam aí de pomodoro. A famosa técnica de pomodoro de 25 minutos. Hoje, eu utilizo os timers no meu relógio de 50 minutos. Então, eu consigo hoje ficar engajado numa atividade por 50 minutos. Eu recomendo que você chegue nesse nível aqui. Não fique só fazendo pomodoro de 25 minutos, porque não dá nem tempo de você começar a prestar atenção em nada. E faça isso aqui também, tá? Abra os olhos e olhe fixamente para um ponto. Se você fizer isso aqui, você vai ver que o seu nível de foco vai aumentar. Então, existe uma lei na neurociência que diz que o nosso foco cerebral segue o nosso foco visual. Então, antes de você começar a estudar, abra mais os seus olhos e fique olhando para um ponto fixo por 60 segundos antes de começar a estudar, tá? Existem várias explicações do porquê isso aqui funciona. Uma delas é o aumento da acetilcolina, mas não vamos entrar nesse assunto. Só faz. Faz isso aqui e comece a observar a diferença. Próximo. Três. Saber estudar. Você precisa saber estudar. E uma coisa que eu já faria de cara é uma coisa que muitos alunos, na verdade, acabam cometendo o erro. Que é, eu não veria, não veria as aulas no estilo Netflix. Como assim, capitão? É o seguinte, muitos de vocês que têm curso online assistem aula atrás de aula, querendo se livrar daquele conteúdo, daquela matéria. Isso não é estudar. Você está só vendo um monte de vídeo na sua frente. Só isso que você está vendo. Você não está entendendo a matéria. Então, eu não veria no estilo Netflix. Como que eu veria? Eu abriria a aula. No máximo, colocaria em 1.2 de velocidade. Se o professor for aquele que fala um pouco mais lento. Então, no máximo, não colocaria mais do que isso. Tá bom? Então, faria anotações sem ficar pausando a aula. Senão, aquela aula de 40 minutos se torna uma aula de 2 horas. Então, anotações sem ficar pausando. Finge que você está diante do professor de fato. Então, num curso presencial, você não fica pausando o vídeo toda hora. Então, você não tem nem como fazer isso. Então, para de ficar pausando a aula. Faça as anotações. Presta atenção. Arregala o olho. Olha fixamente. Ouça o que está sendo falado. E vá fazendo as suas anotações de forma sequencial, para estruturar uma ideia. O que eu faria também? Exercícios até o talo. Como assim? Muito exercício. Não é só ver aula, não é só resumir, não é só escrever. É fazer muito exercício. Então, coloque uma ênfase muito grande nos exercícios. Pega aqui aqueles que têm dentro do Elite 1000 as suas apostilas, simulados, e taca o pau naquilo ali. Você precisa exercitar muito cada uma dessas matérias. Quatro. Vamos lá. Ambiente. Primeira coisa sobre ambiente. Estudar em casa. Essa é a última coisa que eu faria. O que eu ia fazer? Procurar uma biblioteca. Foi isso que eu fiz quando estudei nos dois anos em que eu me dediquei de fato para passar na SpaceX. Biblioteca de faculdade, biblioteca pública. Procure uma na sua cidade. Estudar em casa é o último dos recursos. Tá bom? Sobre ambiente ainda. Amizades. Eu iria me afastar daquelas amizades que eu sei que não estão contribuindo com nada. E pior, que estão me levando para o barco. Tá legal? Então, não tenha medo. Tá? Não tenha medo de sair dos grupos de WhatsApp. De sair de certos encontros. Caga para esses caras que não estão nem aí para a sua vida e para o seu futuro. E comece a fazer novas amizades. Em relação a namoro, que isso também está dentro de ambiente, é o seguinte. Você precisa de uma pessoa que te apoie. Se você tem alguém que não te apoia, que não está ali do seu lado, entendendo esse momento específico de dedicação, pula fora desse namoro. Você não precisa disso. Você precisa de alguém que te apoie, que esteja com você, que esteja disposto ou disposta a se sacrificar por você e pelos teus sonhos. Tá legal? Então, não fica perdendo seu tempo com namoros que não valem a pena. E por último, preste atenção nisso aqui. Extremamente importante e poucas pessoas fazem, que é controlar as emoções. Se liga nisso aqui. Sobre isso, situação Brasil. Meu amigo, minha amiga, você é um brasileiro. E como um bom brasileiro, você sabe que a maioria das pessoas aqui não querem nada com a paçoca. Não querem nada com nada. Então, se você está com muito medo, você está muito medrosinho, lembre-se que você está no Brasil. 90% das pessoas já pularam fora desse vídeo, nem estão aqui. Muitas pessoas estão só de passagem, não vão levar nada disso aqui a sério. Você está nesse país, cara. Se você lutar minimamente no Brasil, se você se esforçar minimamente, você vai vencer. Tá legal? Então, para de ter muito medo. Medo ainda de dar errado. Isso aqui tem feito muitos alunos e alunas operar sempre no seu 60%, 70% no máximo. Eles nunca entram no 100%. Por quê? Porque se entrar no 100%, aquele aluno acha que pode perder tempo caso tudo dê errado. Então, olha só. Para de ter medo de dar errado. Se der errado, faça de novo. Eu fiz o concurso do SpaceX quatro vezes. Você está me entendendo? Quatro vezes. Para hoje ser um capitão do exército. Então, que se dane se der errado. Arruma tudo, organiza. Aprende o que você fez errado e faz de novo. Melhor. Tá legal? Agora, se você ficar operando no medo de dar errado, você nunca vai dar o seu máximo. E se você nunca entrar nesse 100% aqui, você nunca vai aprender as matérias. Você nunca vai se desenvolver. Você precisa entender que é como se fosse um avião que precisa decolar. Esse avião precisa de uma pista. E essas turbinas aqui do avião, elas nunca vão fazer o avião decolar se elas estiverem no 70%, no 60%. O avião precisa colocar o máximo de energia nas turbinas para poder decolar na pista. Você está entendendo por que a maioria dos alunos acabam nunca vencendo? Porque eles nunca colocam a energia máxima nas turbinas. Tá legal? E ficam patinando nessa pista aqui para o resto da vida. Então, se essas coisas aqui fizeram sentido para você, sua missão após o final desse vídeo é simplesmente arrumar uma forma de colocar essas coisas em prática. E se você quer aprender a desenvolver mais as suas capacidades, suas habilidades e ter uma mentoria próxima de mim, o Capitão Cacava, o Tenente Thiago Henrique, você pode clicar no link da descrição desse vídeo e conhecer a Mentoria Elite 1000. Toda quarta-feira a gente está junto para ensinar os alunos a criar uma mentalidade forte, a desenvolver estratégias e táticas de ensino que vão fazer eles terem foco, vencer a ansiedade, controlar e gerenciar as emoções e vencer todas as barreiras de quem está hoje se preparando para um concurso militar. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir e mandar para um amigo seu que precisa de informações como essas. Comenta aqui também o que você achou. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê! Um forte abraço e a gente se vê! Obrigado.